Tá gravando, vai. Vai gravar mais longe. Aqui o povo tá... Vai partir o bruto aqui, ó. Depois de aqui, chega aqui. Só pode ficar do lado dela. A paga tá ruim, a luna. E aí, que pouco. Não tem jeito? Vai tirar a cabeça fora? Vai tirar a cabeça fora agora ou depois? Vai tirar a cabeça agora, ó. É, vai lá buscar a serra lá pra nós cortar. A cabeça não pode dar louca, Vitor. Posso tirar a cabeça agora, fica mais fácil. Posso tirar a cabeça agora, fica mais fácil. Fica, deixa tirar a cabeça. Fica, daí ele fica o olímpico mexendo. Então você pode fazer um pouquinho. A cabeça fica atrapalhando aqui, ó. Vou cortar essa cabeça. Não, mas eu não peguei uma faca aqui. Presta. Pega o pacal, não. Pega da sua. Essa é a faca branca, não pega a faca. Onde é que estão os seus paus? Um milho, que tá de novo, não, cara. Olha. Segura aí. Não tô vendo não. Segura o porco, o porco vai cair. Vou cortar essa cabeça aqui. Olha, os lugares da urina, cortam bem na esquerda ali. Vai cair a urina. Tô falando, mas dispara a urina. Toma aí na cabeça esse bruto, aí. Vou cortar a cabeça aqui. Corta a cabeça aqui. Olha, tá no final. Olha, ele saiu. Ah, não. A gente pode não tá precisando de um outro. Tô. Fita. É uma bolada? Fita. Tem aqui o negócio. Olha, tá vindo que a coisa... Ó, tem um gancho lá. Para. Dá um pauzinho. Aqui nós não fiz de serra, na área bruta, na área, só no... Só no descobrimento do Brasil aqui. Tem que descobrir o... Um gancho aqui, ó. É que nem... É que nem trator, não tem um gancho. Não tem um gancho. Não tem um gancho. Não tem um gancho. Viu? Não viu o pacãozinho? Tá bem sim. Eu perdi o dinheiro, né? É que nem perigoso aqui. Aí, pode forçar. Olha, vou ficar lá em casa e assistir o desenho aqui. Vai assistir já. É tão fácil aqui. É só pegar aqui, ó. Aí, ó. Quechado? Tá falando? Hum? Já começou o desenho pra você agora. Aqui tá um gancho aqui, ó. Olha a vitória, Bicho. Como é que tá lá? Nossa, que agora é essa? Se fosse que era tu? Que que eu tô falando de tentar? Tá lascado? Já não, só, hein? Só, hein? É que pro baixo até cai furando. Ih, é. Basta aí, ó. Que desordem, Bicho. Saiu. A cabeça, Bicho. Pronto. Aqui, ó. Ó. Cabeçando do cara. Aê, lasqueira. Ó. O tamanho da, Bicho. Metela mesmo, hein? Aqui é uma cabeça, hein? Olha aí, ó. Acué, cara. Foi lá mesmo? Foi lá. É no gancho ou lá o gancho no varal? Tem que amarrar a corda naquelas árvores, lá, porque não vai dar esquema, não. Aqui é, filha. Ela vai abrir um porco. Vai dali, ó. É aí, debaixo? Aqui é debaixo. Debaixo pega melhor. Ele tem que ter ido por aqui, atrás ele vai lá. Tá de sabatilha? Ó. Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Tá. Agora esse aqui deu... Olha a machadinha. Ih, é pra deixar a machadinha em casa, hein? Comprei a machadinha aqui, ó. Tem a serra aí, ó. A serra não é boa. Viu? Comprei a machadinha de cortar porco ali. Olha a de banho, hein? No biterno, hein? Bicadeira, né? Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado, tem um sapato aí. Tá filmando? Tá. Aí, chefe, ó. Na bruta. Só na mão, lembra? Pegou. Pegou, será? Pegou lá pontinho. Olha lá, ó. Ó, chefe, ó. Travessou, rapaz. Travessou. Agora a outra. Eu vi a bica de sangue. Olha, corre. O burrito, acerto? Travessou de um lado ao outro. Enfia o dedo aqui, ó. Fazendo assim, ó. Que tira. Deixa só você na hora. Deixa o dedo aí, faz assim, ó. Deixa de lá pra cá, ó. Não, aí mesmo, senhora falou? Não, vou curar o bucho aqui, ó. Olha, mas você acabou de falar que era só enfiar o dedo aí, ó. Não, vou mexer não. Então segura aí que eu vou fazer a serra. Não, vou botar aqui. Não, não confundiu, né? Eu devendo cortar a barrigada. Então deixa comigo. Não, não, não vou mexer não. Pessoal. Olha aí. Quer? Nossa, já. Você educa? Quanto a banha. O que quer fazer, faz, né? Não, tem que cortar a barrigada e sair gostei. E daí vai, dá problema. Então deixa pra quem sabe. Deixa pra quem sabe, mas sabe, mas faz. Né, chefe? Vai saber bem, mas não sabe. Não, mas é aprendendo aqui na lida. Como é que tá isso? Tá barato. Tá? Tá. Sabe como é que ficou assim? Fala da cavalo assim, ó. Fala da cavalo assim, ó. Fala da cavalo assim, ó. Fala da cavalo assim. Fala da cavalo. Opa, opa! Fala da cavalo assim. Fala da cavalo assim, ó. Vai ele aqui! Vai! Já parou! Tem que cortar na capa agora! Cadê o tachinho para não ir para a barrigada? Tá ligado, Ian? Tá, tô filmando! Tá, tá filmando! Vem de lá pra cá agora! Tem que abrir aqui! Olha o tachinho! Ah, gente! Tô pra cima! Tô pra cima! Vai caber no tachinho não, hein! Cabe! Tachinho, velho! Ai, gente! Tem que ir pra fora, mas sabe! É, é boa cair, ó! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Olha o que está acontecendo aqui, já abriu para limpar a barrigada aqui, o bruto está Cadê o figo mole? Esse aqui é a pançarinha Cadê o figo mole? Olha o tamanho Acabou que a gente tinha pegado a facada e atravessou aqui Não tem não Pegou de um lado ao outro aqui Atravessou o coração a facada Ele não tem bosta não O tamanho Aqui é o que está Está lá Peguei o figo Vai aguentar, vai cair Tá gente Aqui o negócio Aqui agora o condom na lavada aqui do percão Vai começar a estrinchar o bitelo Olha lá para cá assim Consegue ver Olha o bichão aqui dentro Olha o tamanho da lasca do porco Olha o tamanho do bruto O selão de boi Olha só o selão de boi mesmo Agora vem gravar Ah Você está doido rapaz do céu Está filmando? Ah Vou levar isso aqui lá Jesus Peguei a metade um porco Ah 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 Olha lá, fica perto lá, fica o resto dele, aqui ó, tá andando uma lavada aqui, no bruto, essa paleta dele, olha a cabeça aqui do bruto, rascou a banda aqui do bitela, vou rastrar ele pra cima, ajuda aí, fecha.